Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao mais um podcast com Enoco Lúcio aqui na Epandi TV. Um podcast que agrega e congrega, agrega valores e congrega pessoas. Esse podcast é patrocinado pela PharmaBusiness, PharmaBusiness que é uma empresa de consultoria e prestação de serviço no ramo farmacêutico. Se tiver a tua farmácia, quer dar outra dinâmica à tua farmácia ou quer abrir a tua farmácia, então fale com essa empresa que poderá dar solução ao seu projeto. E hoje, hoje está aqui conosco alguém que eu admiro bastante, um gladiador de excelência, e é o tricampeão, dono de todas as temporadas, até as temporadas que ele não participa, também é dono. Salomão Rei, seja bem-vindo à Epandi TV. E é tranquilo, tranquilo, Epá, Salomão Rei, o rei do rompimento, que é o tricampeão, Cota Vitória, Senhor Invicto, dono de todas as temporadas, até aquelas que não irei participar. Então, essa temporada também doa? Já, já. Ele só se conhece, mas as temporadas são todas minhas. Ok. Eu tenho dez temporadas. Dez, ok. Então, mesmo aquelas que não participaste, também são todas. São, são minhas. Boa. Salomão, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. De uma ou outra forma, é desse jeito que vocês começam a nos ajudar a crescer. E quando a gente crescer, já tem aqui o Fani, vamos transferir o teu dinheiro na Conta Wise. Está aqui o Fani, sou uma tamba, que é alguém que trabalha diretamente com Conta Wise. Quem quiser esse serviço também, vamos passar aqui no rodapé o serviço dele. Salomão, sai com os amigos ou vê filmes? Eu não gosto de assistir. É? Já. Então, de onde vem a inspiração no momento de escrever? Não vê filme? Não vê o quê? Eu acho que essa cena é bem natural. A minha forma de assistir é bem diferente. É, tipo, ver por 30 segundos, 40, o que o pessoal está a falar, está a ver? Do tipo, se eu estiver a debater com alguém sobre alguma coisa e eu não me encaixei muito no assunto, para não falar à toa, prefiro deixar ainda aí a conversa. Vou para casa, assisto e me ponho muito bem no assunto, está a ver? É, mas não sou muito de assistir e também não tanto de pausar com os bradas. Eu prefiro ficar sozinho. É. 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 Então, gosta do teu desarrumado e da tua solidão? Não tanto solidão, porque eu faço barulho do meu jeito. De que forma? Para o pessoal saber aí como é que o Salomão Rei faz barulho do jeito dele. Estando em casa, eu acho que ponho mais as minhas ideias a fluírem, né? Sozinho. E nós somos aqueles bradas que temos sempre atividades. Todos os finais de semana estamos sempre num sítio para rimar. Então, para o pessoal não ficar aborrecido com aquilo que são as nossas rimas. É. Estás em casa, a ideia é sempre criar novas ideias para quando tu bazares rimar o pessoal se sentir surpreendido. Então, fazer barulho no quesito de escrever sempre. E às vezes não estamos só a escrever rompimento, estamos a escrever músicas. E também não estamos só a escrever música, estamos a escrever para os outros. Estás a ver? Ah, ok. Estás a escrever para os outros rompimento. Yeah, yeah, yeah. Ok, vamos chegar a esse assunto dos compositores. Mas, enfim. O que significa RRPL para ti? Nós aqui não temos uma ordem cronológica, uma agenda assim, sistemática. Nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. Não, é bem básico. Geralmente os podcasts têm essa particularidade, é mais aberto. E os convidados, tanto o apresentador, tem como mandar a imaginação a qualquer momento e voltar na mesma. Yeah, yeah, yeah. RRPL para mim, eu acho que é o princípio daquilo que é o Salomão Rei que é visto hoje. Eu acredito que se eu passasse na RRPL, também não estaria aqui na IPAND. Estaria a fazer outras coisas que não dariam tanta visibilidade até o ponto de nos conhecermos. Então, para mim é o escudo, o princípio de tudo. Antes da RRPL já participaste em alguma outra liga ou nem por isso? Yeah, olha, antes de participar na RRPL, eu já participei em liga de dois gladiadores. Já participei na liga do Babalux. Só não lembro assim, fiz o nome, mas eu já participei na liga do Babalux. Fui rompido. Lembras o nome da pessoa que te rompeu? Eu lembro, Sinatra. Sinatra me rompeu em Viana. Não, mas aquele te rompeu de forma justa, não é aquela cena aí de, é injusto. Não, não, me rompeu mesmo. Acho que foi a minha primeira batalha que eu fiz, no formato a capela, porque eu fazia magia no instrumental, aquele tipo aí do Brasil, Batalha da Aldeia. Porque eu tinha bradas que, em termos de respostas momentâneas, nós éramos bué-feira. Estou a falar do Abdelvio, que é o niga da Roda do Diabo, o Yafapi. Ah, o Yafapi do Oracol. Yeah, yeah, nós nos conhecemos há muito tempo, estás a ver? E aí, então, eu entrando para a Liga do Babalux, eu fui lá com o meu improviso. Eu não sabia que o rompimento era escrito. E o niga me agarrou, era muita porrada. Tanto é que, na altura, o júri era, não os júris, né? O niga fixe, foi em 2014, o niga fixe foi meu júri, o paizão. O paizão me disse, mano, eu não vi nada em ti. Não, mas o falar dele, na verdade. Parceiro, o que você tem que fazer é desistir dessa cena do rompimento, mano. Não estraga a minha arte. Ele como júri, estás a ver? E, atualmente, o paizão é um dos gladiadores que mais me curte. Mais me curte por quê? Porque ele presenciou um pouco daquilo que é o meu trajeto. Ele fala, no rompimento, se é uma pessoa que eu admiro tanto, é o Salomão. Porque eu pedi para ele desistir de uma cena, mas ele não baixou a cabeça. Quando ele ressurgiu, apareci contra o panchilaneiro, foi já uma outra coisa. E, além de participar na liga do Babalux, também participei na liga do disjuntor, a CBR, combate brutal de rompimento. Isso foi em 2015. Então, antes da RRPL já existia, o movimento já era grande. E não tão grande como hoje. Ou seja, eu falo grande em termos de periferias. Nas periferias já existia... Já existiam algumas ligas. Tanto é que em Benguela também já tinha a liga do Tanaizzi. Que nasceu, acho que no mesmo ano que a RRPL. Isso é de 2013. A liga do Tanaizzi, então já... Eu julguei que fosse apenas essa cena recente. Não, não. Dá-me um tempo. Dá-me um tempo. Olha, o Tanaizzi também estará aqui nos próximos episódios. Tanaizzi, Mente Mágica, mais quem? O Brasa. O Brasa com a ajuda do Salomão. Mas vamos lá. O sentimento quando... Assim, o... Paizão olhou para ti e disse... Ué, você está a estragar a minha... A minha cena. Está a estragar a minha arte. Porque, na verdade, mesmo o rompimento é a arte do paizão. Podemos considerá-lo como o pai do rompimento? Pai do rompimento, não. Não, pai do rompimento, não. Mas é a maior referência do rompimento em Angola. Tu olhas para o paizão, você vê um brada mesmo que faz rompimento, estás a ver? Tipo, meu gladiador favorito é o Mente Mágica. Eu falo para ele pessoalmente, falo nas rádios, falo nas... Estou cansado de falar que o Mente Mágica é o meu gladiador favorito, estás a ver? Mas a maior referência do rompimento... Tu olhas para o Mente Mágica, tu estás a ver um niga inteligente. Mas tu olhas para o paizão, tu estás a ver um rompedor, não estás a ver? É, é, é. É, aplauso. Esse público vai sair daqui. Não, mete já aí. Principalmente o Nekas. O Nekas quer aplaudir. É. O Nekas é o meu companheiro de música e também é nosso colega. Mas vamos, vamos embora. E aí, então é nessa vertente, porque se tu tiveres que falar de rompimento em Angola, tu vais meter o Mente Mágica aqui, o paizão aqui, estás a ver? Se bem que os dois fazem vibes diferentes, mas para mim a definição é essa. O Mente Mágica, já, é mesmo um gás bom e inteligente, mas o paizão é mesmo. Já, quase nessa vertente. Não, mas assim, quando as pessoas olham para ti, é mais fácil associar-te, porque, ou seja, vamos voltar. Tem o paizão para ti, como a maior referência. Tem o Mente Mágica. Depois disso vem mais alguém para ti. Depois desses grandes... Se calhar estarias a me perguntar o meu top, não? Não, a tua, assim, o pessoal que você acha como a maior referência do game. Não, para mim é mesmo Mente Mágica... Paizão... Tanaizi... O Pães... O Pães Laneiro... Acho que está a faltar mais alguém. E os nomes não vêm assim tão rápido, estás a ver? Porque são niggas que eu falo, eu falo sempre às pessoas, que se a RRPL quer parar com as injustiças, tem que meter, pelo menos, Tanaizi, Mente Mágica e Paizão no Corpo dos Jurados. Um paizão lúcido, um paizão lúcido. Por quê? Porque tu olhas para o Mente Mágica, ele vai trazer conteúdos didáticos, mais acadêmicos, uma retórica daquelas boas. Tu olhas para o Tanaiz e ele vai trazer fanpans. Vai trazer as... Fanpans são as estigas, não é? Vai trazer o duplo sentido, vai trazer os trocadilhos, vai trazer aqueles jogos de palavras bonitinhos. Tu olhas para o Paizão, o Paizão vai trazer a criminalidade, vai trazer as ruas, vai trazer a insanidade. As pessoas falam um pouco de insanidade. O Kanga Ji investiu muito na palavra insanidade, mas não foi o primeiro insano da RRPL. A insanidade que o Pippo fala é tipo, eu sou capaz, não sei o quê. O Paizão já fazia essa cena, estás a ver? Quando ele disse uma vez, eu sou capaz de te levar na minha casa, não sei o quê, na hora da refeição e agradecer a Deus. Ele já fazia boa semana. Já tem essa linhagem. Só que tem a pessoa que investe naquilo. O Kanga Ji investiu nisso, mas não é o primeiro insano. Não, na verdade ele passou aqui e reconheceu isso ou não? Então, daquilo que é feito o rompimento em Angola, eu sinto que os três estão completos, como juros, porque cada um vai analisando a sua vertente. E o dia que o senhor Filipe não daquela pensar nisso, eu acho que teremos poucas injustiças. E se isso acontecer um dia, eu só vou pedir uma coisa, nunca ponha o Paizão bêbado a dar voto. Então, temos alguma porcentagem desse pessoal que acabaste de mencionar em ti? Porcentagem no que toca? Construção de personalidade. Construção de identidade de qualquer gladiador, olha as referências, vai pegando, vai moldando e criar a sua personalidade. Olha, na verdade, eu me encaixava mais com o Mento Mágico, mas há pessoas que falam, não, tu quando entraste, rimavas como panchilaneiro, tu trazias duplo sentido e trocadilho. É uma cena que eu também estou cansado de explicar, estás a ver? Eu tenho uma forma de rimar bem diferente. A minha tática é super diferente. Quando eu estiver a batalhar com alguém, eu prefiro fazer o que ele faz do que está na minha vibe, estás a ver? Tipo, quando me disseram que o adversário é o panchil, se você assistia a batalha, a primeira battle, eu fiquei tipo, não querem me ver dentro da liga. Estão a me dar oportunidade, mas uma oportunidade para me chutar já, estás a ver? Isso foi em que temporada? Foi na quinta temporada, o panchilaneiro estava a cascar, velho. O panchilaneiro estava a dar bem. Ele fez a final com Mento Mágica, no Elinga, que para mim é uma batalha, é um costo discutível. O preocupante estava a BFIs. Passou, depois estava a preparar a batalha dos gigantes contra o tango, mas estava mesmo a dar bem, só estava a surrar, estás a ver? Então, depois de um gajo sair das ruas, ah, vais batalhar com o panchilaneiro. Eu disse, hum, esses filhos não me querem aqui. E esses filhos não me querem aqui. Mas, olhei para as batalhas dele, eu disse, não, esse niga rima assim. Nas ruas eu não rimava trocadilho, nem duplo sentido. A minha cena era bem objetiva. Um adversário fulano e a avó falavam. Era mesmo de dar direito. Mas depois, disse, não, vou entrar na vibe dele. Entrei na vibe dele. A batalha saiu. Depois, naquela fase, passava no Jango Magic. O Pipo nas ruas já reconhecia. Então, tu rima as boas, essa vibe que tu, essa rima as boas é boa. Então, eu analisei. Entrei agora. Se eu mudar a minha vibe só com uma batalha, eu acho que o Pipo não vai se encaixar fixe. Então, tenho que lhes dar mais um pouquinho daquilo que são os duplos sentidos e trocadilhos. Para eles se encaixarem na fixe, na vibe. Quando eu comecei a desviar, não saberem realmente qual é a minha identidade. E foi isso que aconteceu. Fiz três batalhas a fazer duplos sentidos, mas o Pancho já ficava assim. Ah, você se inspira em mim, não sei o quê. Nessa batalha, quem é? É surra, mano. Lhe surrei mal. Do mesmo jeito que o Sinatra me deu, eu também lhe dei bem. Pediu segunda volta. Perdeu mais. Nos encontramos mais numa final, lhe dei mais. E depois você não vai mudar a cara. Não, lhe dei 3-0. Lhe rompi três vezes. Que atualmente me dá preguiça a batalhar com ele, tá sabendo? Ele é que tem a perder. Eu não tenho nada a perder. Então, eras muito identificado como Pancho, naquela altura. Pelo Pipo. Mas não é uma cena que eu tinha vontade de rimar. Eu rimava para saciar as vontades do Pipo. É tipo uma cena que tu estás a fazer pelo Manning. Tu não vais parar porque estão a te dizer que tu estás a copiar o fulano. Mano, está a entrar com o Buu. Se eu estou a copiar ou não. O motivo de entrar na liga foi essencialmente paixão pura, amor pelo game? Ou movido essencialmente por Manning? É difícil dizer que é pelo Kumbu, né? Porque na fase em que eu entrei, não se tratava de dinheiro, velho. Eu recordo que na minha primeira batalha não me pagaram. É um taxe básico e tal. Mas a gente fazia. E eu acredito que as minhas primeiras batalhas são melhores que as minhas últimas batalhas que eu estava a ver dinheiro. Porque eu tinha sede de rimar, eu fui para Benguela, o queixo que foi dado, epa, se calhar, não acredito que um artista assim de música saia por aquele Kumbu, está a ver? Mas você tem que entender, é uma liga que está a crescer para tantas idades, Kumbu aceita, está a ver? Era mesmo muito amor à camisola, mas depois a camisola rasgou. Começamos a fazer um já pelo queixo. Atualmente eu vejo mesmo Kumbu, mano. Me queres numa beira ou vamos falar de money. E não é money porque vou chegar lá e fazer coisa que não tem nada a ver. Não, vou trazer o clássico, não vais te arrepender. Mas dá só o Kumbu que eu estou a te pedir. Será que um dos motivos que te faz sair do UIS foi o rompimento ou outras situações como escolaridade, trabalho? Sai de lá com quanto tempo ou com quantos anos? Não sei, mas sei que saí lá em 2014, portanto é que eu não sei que idade que eu tenho. Ok. Mas o que te faz sair de lá, o que te motivou a sair de lá? Em 2011 foi a primeira vez que eu pisei em Luanda. Eu sou mesmo das bandas, estás a ver? Do UIS. Do UIS e que banda? Proporamente no município de Kimbele. Eu sou do Kimbele. Sabe, vocês são maus de lá. Coçam para a cara, são bem inteligentes. Dão ser algumas vitaminas ou alguma coisinha lá. Eu acho que é mesmo aquela cena de não ter assim tanta distração como cá. Eu, até os meus vizinhos, atualmente também é assim. Tem vizinhos que levam duas semanas, três, para me ver. Porque eu prefiro ficar no meu quarto do que qualquer sítio. Há momentos que às vezes o meu filho estão sempre a vir lhe trazer. Porque o meu filho é mais mexido que eu, está a ver? Estão sempre a vir lhe trazer, abater a porta. Ele prefere brincar do que ficar no quarto. Mas eu estou sempre no quarto, desde as seis que eu, se calhar, acordo até seis do outro dia, mano. E nem sequer estou assistindo televisão, não gosto de assistir. É só mesmo tipo, já, estou aí no fone, a criar novas ideias. E depois temos esses nossos trabalhos de internet. Então, há vizinhos que ficam mesmo três semanas, duas, não está a me ver. Pensam que também, às vezes, estou de viagem. Como temos também esses nossos salos de fazer batalhas interprovinciais. Então, quer dizer que a falta, a ausência da distração, de uma ou outra forma, leva o pessoal a ficar mais concentrado e a lerem bastante. Lês muito? Não. Eu, às vezes, não consigo perceber. Tipo, ia. Como é que... O Cangadito disse a mesma coisa, né? O último livro que leu foi há 15... Há 15 anos. Mas como é que vocês constroem uma narrativa tão poderosa, tão inteligente? Se não fazem recursos... É assim, eu sinto que já estudei boé. É? Eu já estudei boé. E já absorviu bastante que a minha mente precisava... Bem que o conhecimento é renovável, né? Atualmente, eu renovo os meus conhecimentos por intermédio daquilo que eu vejo. Tipo, estando aqui contigo. Eu posso tirar mais de 10 barras, estando aqui contigo. Já tenho algumas ideias. Conversa com os cambos. Vamos mandar, então... Cai assim um meme... Não, agora só rimo quando me pagam. Fazer uma vaquinha, então. Essa plateia... Só 500 mil. 500 mil são 5 barras. Mas vai sair um freestyle no final, né? Tranquilo. Sem pressão também. Eu dizia... Tipo... Sai um badi-bê a cantar. Badi-bê, badi-bê tá maluco. Quem matou, vamos lhe morrer. Isso já é barra. Sim. Pô, você tem que dizer se o badi-bê tá maluco ou o badi-bê já morreu. É. Estás a ver? Você constrói esse mambo. Você fala pro teu adversário. O teu conteúdo é assim, assim, assim. Você olha pro pescoço do Big Lemos, não sei o quê. Isso... Quer dizer, pra atualidade, você já pega o badi-bê, estás a ver? As informações. As informações, sim. Estão ali nos arredores. É só você saber construir fios. É, contextualizar. E mandas a cena. Porque até o rompimento atual já não está muito naquilo que é a verdadeira profundidade. E principalmente pelo espaço que é organizado. Muitos estão a perder batalhas por não saberem esse lado. Estão... Querem trazer profundidade que nem eles próprios entendem. Você basa pra um brada. Ele tá a rimar cenas. No final da batalha, ele pergunta só. Isso que você tava falando, o quê? Ele próprio não vai conseguir te responder. Alguém que estava aqui também falou isso. Se tu reparares, alguns dos bradas que vão assistir rompimento pessoalmente. A maioria são pessoas que não entendem rompimento. E a maioria... Você senta só com um brada. Senta-se com um brada. Se o Fly gritar uma barra assim, ele se senta arrepiado. Pra ele também já arrepia. Estás a ver? Ele não sentiu a barra, não entendeu nada. Você só vai... Porra, entendeste o quê? Só vai ver o brada... Não, só gostei mesmo, do jeito que estranharam. Ah, ok. Não tem que ver também conforme o pessoal entrega. O gladiador conforme entrega a barra. Sim, por isso é que... Porque tem coisas que não fazem sentido, mas o pessoal grita pra caraça. Não, é assim. Nós, quando estamos a preparar as nossas barras a partir de casa, eu já sei o que faz cair. E aí, eu já sei a barra que tipo, vou fechar à noite. Niga, pode se amassar, já não vai me superar. Eu sei. E se eu não chego até lá, eu também digo, se eu não chegar até aí, vou perder. Então, se tu reparares a minha beira contra o Kanga, tem uma parte que eu lhe falo do sistema triangular. Eu lhe deixo e vou pular com pipo, porque eu já sabia que aquela barra podia desarrumar. Pode repetir essa barra. Não tens direito de falar diretamente comigo enquanto não atingires o patamar do meu pé. A nossa conversa tinha que adotar o sistema triangular, onde tu falas para o fly, o fly me fala e eu decido se posso te responder. E eu lhe mando essa barra, numa fase em que eu era rei. Eu sabia, ele pode se amassar, quando eu chegar aqui, que eu, tá sabendo? Essa aqui não tem a como. Só caiu, caiu, caiu com a coisa, com a coisa certa. Mas também, houve vezes que você preparou uma cena, um material ruim. E não deu certo, né? Você dá vontade de falar, oi, grita, então, isso é barra. Não, é assim. Eu, todo o material que eu preparava era um material aplaudível. Se tu reparares, eu sou o gladiador mais repescado. Tanto é que tem niggas a dizer rei repescado, não sei o quê. Mais repescado, por quê? Porque eu era o brada que mais se preparava. De todos, tá sabendo? Eu sou o único gladiador, digo único, que nunca teve nenhuma branca, numa batalha. Eu era aquele mesmo que dava direito. E não é porque estou aqui no teu programa, eu falo, pode ir assistir todos os vídeos. Não, é que é visível. Até o Kangadi falou também isso, que você estragou seu Esteban. E depois ele ficou a esquecer as rimas, estás a ver? Não, acho que era, tipo, o primeiro rondo era três. Três, já, já. Depois eu rimava dez, doze. E aí, então, eu me repescavam porque eu estava sempre preparado. E eu mostrava que, tipo, o rompimento era a única minha cena. E aí, das vezes que o Pipo não me aplaudiu do jeito que eu preparei ou programei em casa, é porque prepararam um boicote contra mim. Existe, então, isto. O Kangadi passou por isso recentemente, contra o Máfia. Estás a ver quando o Pipo fica já te olhar. Eu chegava uma pessoa a me dizer, toda hora sou você que ganha. Hoje também vais ver, hoje vais perder. Assim, eu ouvi-te falar de cara. Contra o Terêncio aconteceu esse mambo. Antes de eu entrar em palco, o Pipo a mandar mensagem, a me ameaçar. Se você ganhar mais dessa vez, vais ver. Contra o Origom. Quer dizer, das batalhas que eu perdi. Aconteceu essa cena. Estás a ver? Por isso é que... E eu não estou a querer dizer que fui repescado por isso. Não. Mas sim, são batalhas que o Pipo achou que eu perdi de forma injusta. E fizeram manifestação nos comentários. E as bazares assistiram Salomão Rei versus Terêncio. Vais ver mesmo aí os comentários? Eu não vi onde o Terêncio ganhou. Os juros estavam equivocados. Não sei o quê. E aí cheguei, passavam dois meses, um... O Flay ligava para mim. Como é que é? Se nós te pedirem para seres repescado, aceitarias? É pá, tu aceitas. Mas com aquele medo, passar mais pela mesma cena. Há uma cena que o Pipo não entende. Podia só baixar um pouquinho... Estão a pegar bem? Sim. Cláudio. Está a pegar bem? Há uma cena que o Pipo não entende. São as nossas frustrações. E há o que nós passamos depois das batalhas. O Pipo não entende. Eles acham que... Nós somos de ferro. Nós não sentimos porque fizemos rompimento. Nós estigamos os outros. Estás a ver? Mas não é realmente isso. E uma das coisas que... Não sei se a pergunta está aí sobre a minha desistência ou o quê, para não falar agora. Não, tranquilo. Aqui, tranquilo. Pode ter. E há um dos motivos da minha desistência foi essa cena. Falta de valorização pelo nosso produto por parte do público. Do público. Assim, público. Somente o público ou a organização também? Não, público. Público mesmo. Argumenta um pouquinho. Porque... É pá, imagina... Um brada que gosta de sair... Não eu. De sair com os amigos. Pausar, beber, assim, durante a semana. Gosta de assistir filmes. Gosta de sair com a namorada. Gosta de fazer as suas cenas. Mas para... Por um mês. Elaborando. Estás a ver? Elaborando. Só mesmo na tua casa. Bro, tu olhas para mim, eu estou um coche gordo. E a mas era bem fininho. Porque quando eu escrevia, não me alimentava em condições. Estás a ver? E a... Não me alimentava em condições. Mas tu... Mesmo passando por isso tudo. Tu vais para uma batalha. E o povo ainda tem a ousadia de te boicotar. Estás a ver? E tu chegas em casa. E a... Vou é triste. Se calhar só com a tua dama. E... Às vezes, quando tu ganhavas, os amigos também estão contigo. Porque sabem que tu tens uma paca. Vais pagar umas quatro grades. Umas cinco. Mas quando tu perdes, é você e a tua mulher. É você e o teu filho. E tu fica assim. Ah, imagina onde é que eu falhei. Estás a ver? Então... E vem mais o pipo da internet. Ah, perdeste mesmo. Ainda não assistiram a batalha. Já estão de... Você é uma grande, fraco. Mesmo um dia. Só ganhas mesmo quando te repescam e tal. Você já está triste. Ficas mais assim com o telefone. Lê. Eu disse, não. Já não quero passar por isso. Pelo menos... As minhas derrotas serão da vida. Me bateram na vida. Ninguém vai ver para comentar as minhas derrotas. Será somente eu e as pessoas que eu achar necessário que eu tenho que me ajudar. E aí, quando decidi fazer isso, as coisas para mim estão a correr fixe. Não quero derrotas visíveis que cada um... Dê a... Dê a sua impressão. Já, já. Comenta a respeito da... Mas, assim... Ok, tem esse lado que é super importante. Que é um lado intrínseco. Somente teu. Mas, conforme dizem, parece que isso faz parte do game. Já, faz. Logo no momento, assim, quando se entra nesse game, para quem está a entrar agora, tem que estar preparado para isto. Agora, o que eu acho que também acontece, o que não devia, talvez, acontecer, é o excesso. Esse excesso, talvez, seja o motivo pelo qual deixa a pessoa mesmo, mexe com o psicológico da pessoa, ao ponto de... É assim, atualmente, atualmente, em todo o rompimento nacional, 80% das pessoas querem ver a derrota do Valdemar. Atualmente. Atualmente, 80% das pessoas querem ver a derrota do Valdemar. Sabe por quê? O povo angolano não gosta toda hora olhar no mesmo nega que está lá em cima. O povo em si já é invejoso. E eles ficam mesmo naquela ideia, toda hora é só você, toda hora é só você. Tipo, o rompimento é teu. E ficam a te associar em coisas que não têm nada a ver. Ah, está a te levar no colo, mesmo vendo o esforço. Valdemar trabalha boé, mano. Não pausa comigo, Valdemar. Valdemar não é meu amigo. Mas, mesmo à distância, você consegue ver que tipo é um brada que trabalha boé. Estás a ver? E ficam já associados? Não, todos os adversários dele. Tipo, a parte do teu top? Top o quê? Top 10 dos melhores gladiadores. Só contando. Se calhar vai ter uma vaga. Mas nunca fiz assim um top em que eu constei o Valdemar. Nunca, nunca fiz. Mas, assim, tipo, consideras como um bom gladiador? Não, é bom. O Valdemar é bom. É bom. Nunca baterás com ele? Não. Ok. Não, é assim. Eu não almejo batalhar com ninguém. É. Eu sinto... Não, mas nunca, assim, tipo, nunca tiveste... Uma ideia? Uma ideia de batalhar com alguém que nunca aconteceu? Não. Quando estavas na TV, assim, lá na Liga? Não. Eu não desejo batalhar com ninguém. Quanto mais você deseja batalhar com uma pessoa, maior será a tua derrota. É. Porque você está pensando nele. Se calhar ele nem te presta atenção. Está a ver? E você vai vir com tudo. Ele pode te romper só nas brincadeiras. Tem niggas que lhe fizeram com esse mambo. Eu, quando rompi o Pancho, que eu já disse, foi nessas cenas. Ele pensava em mim. Tipo, um dia eu tenho que romper esse rapaz. Ele vinha se vingar. Está a ver? Você nem é... E ele me encontrava frio e sereno. Lhe dava nas calmas. Voltava triste em casa. Voltou outro dia. Vai me encontrar aqui. Não, mas são bradas. Bradas. Com o Pacho. Não, o Pacho é Monique. Estamos quase sempre juntos. Até ultimamente temos frequentado a mesma produtora que é no projeto Nauá do Monigo de Cavel. E estamos sempre quase juntos trocando ideias. É um dos niggas que quer ver o seio dos bradas dela crescer. Muito mais no lado assim, monetário. Para não ter aquela cena no futuro que até problema de cem mil não estamos conseguindo resolver. Então, estamos sempre aí nos dar ideias. É tropa, é tropa. Como é que a família encara essa cena? A tua família, tu fala no geral. Olha, atualmente... Não sei como é que eu digo, mas seja no princípio como agora, eu sou um brada que não dou assim muito espaço para as pessoas opinarem daquilo que eu quero. E ainda que for meu velho, ainda que for minha velha, estou a fazer, eu sei o que estou a fazer. E se calhar também não prestam tanta atenção, porque sabem que eu sou um filho que erra pouco. Ok. Erra pouco, está a ver? Do tipo, os velhos sabem, ah, esse aqui, ele sabe o que está a fazer. E mesmo se ele se dá mal, ele também não vai vir aqui chorar como um gajo desesperado. E não é uma coisa que acontece. Só em alguns momentos, quando eu vivia com a minha velha, às vezes nunca ia fiz as cenas de iô, 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 sempre para rimar. Porque eu rimava mais três horas, duas, a quatro. E há três horas, duas, a quatro. E aquelas horas no Black, em que eu vivia, era perigoso. E era perigoso rimar essas horas. E a velha dizia, tipo, não, você é novo aqui em Luanda, já ficas até duas horas, três. E é uma cena que quase todos como artista passam. Estás a perder muito tempo nisso. Não estás a trazer nada. É que as passam sempre por isso. É, é, passei por isso, mas não foi por muito tempo, porque eu não levei tanto tempo também para ver pelo menos um 20, um 30, já. Não levou assim tanto tempo, já. Quando comecei a levar alguma coisa no cubico. Qual foi assim, tipo, o momento, a batalha, ou o dia que fizeste dinheiro de verdade e conseguiste talvez apresentar para a família, o pessoal começou a acreditar mais no Salomão enquanto gladiador. Olha, na verdade, a família não esperava tanto dinheiro. A família só esperava alguma coisa. Sim. E a... Um saco de arroz. O Salomão levou caminhão de arroz. Ainda que eu levasse, ainda que eu levasse 2 mil, 1 mil quadras ou 500 quadras para a minha velha, para ela já seria alguma coisa. E a trouxeste alguma coisa, porque, pá, já dá para comprar qualquer coisa, estás a ver? Então não esperavam assim tanto como... Tanto é que não esperam até hoje. Também não tem aquela pressão, porque existem aqueles familiares, Não, não há, não há, não há pressão. Se calhar, porque cada um também está focado na cena dele. Lembra quando os olhos só estão focados em ti? Também é perceptível. Mas, assim, chegou, não chegou, não teve nenhuma batalha aqui. O pessoal de casa disse, não, isso aqui também está onde te humilhar muito, então está onde te enganar muito, deixa só. Nunca chegou esse momento, nunca teve uma batalha assim. Não, tocando ainda nesse ponto do Mane, na minha beira contra o Kanga Ji, antes de começar, antes de começar, meteu-se muito dinheiro em jogo. Já, meteu-se mesmo com um bom jogo. Foi quarto de final ou foi? Foi... Quartos de finais. Salomão versus Kanga Ji. Já, quartos de finais na T6. T6. Que lhe pisaste. Já, foi muita porrada. Foi muita porrada. Se bem que, na mesma batalha, o mesmo que eu estou a dizer aqui do Valdemar, é o mesmo que aconteceu comigo. 80% das pessoas não queriam me ver a vencer. Está a ver? O Kanga Ji estava quente naquela altura. E estava com o Pipo. Sim, sim. Ele estava com toda a gente escalhadamente vestida do lado dele. Naquela fase. E, ah... Não, não, não. Pô, naquela fase eu não... Até eu próprio estava com o Kanga. É melhor não me manifestar que o meu desejo. Olha a minha informação. Mas, tipo, quando as pessoas vinham me dizer, ah, Kanga Ji está faia, não sei o quê. Eu trabalhava no silêncio do sábio. Ah, vocês não sabem o que eu estou a preparar. Ah, se ele me fez... Era sempre a minha resposta. Vamos fazer clássico ou o nigga vai perder. Porque eu estava batalhando uma fase que o mais importante para mim, se eu perder, será injustamente. Se eu ganhar, será humilhação. Mas o adversário não passava assim. Se ganhasse, seria humilhação? Humilhação. Por parte do adversário? Do adversário. Ah, ok, ok. É tipo, o adversário vai me sair lá, e vou voltar a batalhar com esse nigga. Não, nunca. Já podem me cruzar com dois ruis ao mesmo tempo, mas com esse ruis nunca. Mas ele... Você batalhou as coisas uma vez? Uma. Ok. Aprenderam a lição. E nunca mais voltaram. São vários que eu penso que, tipo... Vocês colocaram muito... Já, meteram muito cash. Meteram o mesmo bué de cash. 500 mil é bué, não é? Já, para aquela altura. Era de dois mil e quê? Dois mil e dezoito. Ah, é, ué. Já, dois mil e dezoito. Então, aquilo estava no vídeo, dá-se a ver? E era uma fase que também o meu foco era outro. Se calhar meter algumas motos básicas na via, e que... Fiz esse move, cheguei no Cubico já sem cash. Já. Os caras me perguntaram, quanto é que está o cash, a família e tal. Tu, no gueto, quando estás aqui, tu estás comprometido com os bradas. Claro, claro. E também, de certa forma, chega a ser um motivo para perigar a tua vida. Eu... Quase todas as batalhas que eu ganhava, eu ficava uma semana com os bradas, a beber. E a... Isso desde a minha segunda temporada, acho que até a quinta. E a... Era mesmo tipo, ganhei, você reserva já aí, se calhar quatro ngalas de whisky, seis grades, vinho, tamo pausado, mas só entre niggas, sem girls, nem nada. E a... Porque eu acho que os niggas conversam melhor, as meninas querem mais outro... vêm sem combo de táxi, vêm sem nada, é complicado, estás a ver? Nós estamos embora a chupar entre camas, quem te vê boiado vai a pé. Não há por que, brada. Não tem combo de táxi, a gente chama São Itz, não, não tem isso. Então, disseste que saíste de lá com 500 mil congas, né? Aproximadamente. Aproximadamente 500 mil congas. E... Conseguiste fazer investimento naquela fase? Agora sei que estás muito mais virado para a área business, mas naquela fase conseguiste fazer alguma coisa? Ia, consegui, consegui, consegui. Já falaste de moto na vida? Naquela fase eu tive, eu acho que tive quatro. Quatro e moto? Ah, quatro. Ah, e você, né? Castanhas o quê? Não, também tive, agora já não tenho nada, já não tenho nada. Boas, boas. E aí, assim, de uma ou outra forma, depois o pessoal começou a valorizar mais, enquanto família, os amigos, a vizinhança e tudo mais. Ia, na verdade, a minha valorização, quanto artista, eu podia fazer qualquer dinheiro, naquela fase, o Pipo não podia valorizar, porque nós estivemos no mesmo circuito, na mesma área. Ia, a minha valorização como artista surgiu, depois de eu me afastar, na área que eu me vou acrescer como gladiador. conforme dizem sobre Jesus Cristo, né? Ia, se você quer ganhar o respeito da tua comunidade, tens que estar afastado da mesma por um tempo. Mas quando voltares, não voltas só como bandido. Ia. Agora, se eu não sei se Jesus quer voltar como ladrão, por quê? Ia. Ia. Então, atualmente, quando eu vou lá para o Black... Quer voltar como ladrão, só para despertar o pessoal, que anda a dormir aí. Ia. Não, vamos falar desse assunto depois. A gente... Ia. Atualmente, quando eu vou para o Black, o Pipo tem... Você é tipo, iá. O Pipo te recebe de um jeito, esse é o rei, mano. Ia sabe? Eu posso basar com qualquer artista da nossa praça, comigo, ninguém vai estranho com ele mais do que eu. Ia. Ia. Porque o Pipo sente... Tipo, esse é nosso. O que vocês fizeram é histórico. Ia. E não só, acho que teve uma fase, o rompimento continua a ser um dos maiores entretenimentos da... Conforme o Fly fala, né? Do mundo. Ia. Do mundo. Ele generaliza. Ia. E tem toda a razão. Quem não acredita que cria o mundo dele. Ia. Mas tem uma particularidade. Ia. É que vocês marcam vidas. Ia. Vocês não têm noção de quantas pessoas vocês ajudaram de uma forma indireta. Tem vezes que... É pá, a pessoa discutiu com alguém, situações terríveis da vida dele, está passando por uma situação totalmente difícil. E às vezes essas batalhas acalmam. Ia. e outra coisa também é é um campo de estudo. Porque tem coisas, tem palavras, tem frases que vocês constroem que muita gente talvez utilizam para a escola, músicos utilizam para fazer arte, também para compor. E essa particularidade toda. Só não entendo, acho que também foi muito estratégico da tua parte, ter que olhaste para ti. Será que estavas num momento alto da tua carreira ou decidiste para não ter que passar vergonha, para não ter que perder? Porque saíste no trono. Saíste... Você não saiu no momento em que tinha outro rei. Não, não tinha. Mas fui eliminado. A minha última batalha foi uma derrota contra o Brasil. batalhaste duas vezes contra a brasa? Não. Só uma? Quer dizer, fizemos o duplo impacto, Mente Mágica versus... Mente Mágica Brasa. Não conta, né? Um para, um para. Não, um para, só foi uma. Foi a temporada que ele chegou na semifinal. Não, aquele venceu. Não, venceu. Aquilo foi a final. Não, foi quartos de finais. Já, quartos de finais. Passou por mim. Agora lembro, lembro dessa batalha. Já, depois passou pelo magnata. Ah, é que desconstruiu o teu slogan. Já, já. Não é para falar à toa. Não, mas tem a lógica não, o que ele falou? É, eu não sei quando ele me ouvia se omitia o R ou o quê. Como é que o mais velho como eu vai falar para lhe matar? É. E outra coisa, também mesmo o Pipo que não analisa. Não, também. Ele tinha que fazer ferramenta para te destruir. Mas não pode destruir com qualquer mamu para o pé, meu boi. Está a ver? Tipo, está com o iá, né? Sim. E, ah, está bom, mas tem que ser mamu que tem lógica. Eu não falo para lhe matar. Tem boi de gajo que esforça o boi de duplo. Eu sei que ali na liga. Tem. Tem uma coisa que você fala, mas o pessoal vibra. Não, é o que eu estou dizendo. Acho que na batalha passada, aquela cena de Carlos, não sei o que, esse ciclo que ficou ali, também teve alguns erros, mas o pessoal... Por que Carlos é só uma pessoa, será? Porque depois alguém respondeu, mas essa resposta também foi respondida numa outra vertente. Ok. É para eles, agora estão sem mente entre eles. É um game violento. No nosso tempo não era assim. Não, mas agora o que você acha atual assim, dos novos gladiadores? Esses que estão entrando agora no game. Epá, dizem que atualmente nós fugimos porque está mais competitivo, não é? Mas eu digo que não. Não, se te chamasse agora assim, tipo, longe daquela da ideologia de ficar um pouquinho distante, matarias? E ainda levaria umas cinco temporadas. Não, sério. Sabe por quê? É. Eu estou com putos que estão arrimados em outro nível, trazem performances de outro nível. e a vida de rompimento é quanto mais você se alimenta, mais obeso você fica de ideias. É. Estás a ver? E eu olho bem para os meus rapazes tipo, se eu levo esse mambo para RPL, rimar contra qualquer ui não vai aguentar. Não são rimas. Tipo, a performance, o jeito de rimar, estás a ver? Tem badnigas que estão a rimar aí em cima, mas as ideias são dos meus putos de baixo. Estás a ver? Tu olhas para o camarada, por isso é que eu já não assisto o rompimento para não me decepcionar. Eu prefiro ficar tipo, se estão a fazer fixe, está bom. Se estão a fazer mal, continue. Estás a ver? Mas o rompimento atualmente está muito monótono, estás a ver? Estão todos. Se apareceu um brada, tipo, quando o brasa estava a rimar com aquela cena dele estava a bater, todos queriam rimar como o brasa. entrou o canga de todos, queriam rimar como o canga. Estás a ver? Colombiano, agora todos vão seguir colombiano, colombiano, Valdemar, todos queriam gesticular. Então, há poucos criadores atualmente. Se tu reparares o rompimento da Moon Tempo, acho que cada um tinha a identidade dele. Você não equiparava esse aqui a tipo fulano, não. Você viu, Game City tinha a vibe dele, Mento Mágica a vibe dele, geocalti, quer dizer, eram bem diferenciados. Podia ter um ou dois a imitar o fulano e o cicrano, mas não é como atualmente, em que você vê já tipo cinco, já são tipo fulano, só querem rimar tipo cicrano. Então, para mim, o rompimento atualmente, em termos de estrutura, está melhor, porque também estão a ver mais queixo, mas em termos de qualidade de barras, está gato. Está gato mesmo. Tem uma cena agora que está a dar mais voz. Não sou experto nisso, mas é o espetáculo. E o teatro, não é? O espetáculo. É o teatro. É que agora não basta sorrir, você pode ver aqui, vai virar alguém aqui, vai trazer Jesus na cruz. E tem que crucificar mesmo, niga, com a cruz do Jesus. Mas é, assim, qual dos putos da nova temporada, ou da nova geração, que olhas para ele e dizem, essa aqui tem caminho, primeiro, para criar identidade, ou se já tem identidade, e que facilmente irá se tornar um rei, um tricampeão. Olha, para ser, é assim, para ser tricampeão vai ser difícil. Agora está mais difícil. Está mais difícil e ainda será mais difícil por causa das ambições. O que eu estava a dizer há pouquinho, que basta você ganhar uma temporada, você é o alvo do Pipo, primeiro. isso já dificulta o teu trajeto. Mas é o que eu estava a dizer aqui, o Valdemar é um gajo abençoado. Se ele está a chegar até nas minhas finais, na segunda temporada dele, ele sabe onde eu me banhei. Ele também foi lá. Agora, tipo, o Valdemar não é novo, se não podia dizer o Valdemar, mas ele não é novo. O Valdemar é da Muntempo, só que saiu da liga, se reventou e voltou. Mas, conforme eu estava a dizer, eu não assisto tanto, tanto rompimento. Eu vejo trechos. Tipo, estou no TikTok, há algumas cenas básicas, estou no Facebook, passa. Nunca, desde que eu saí, nunca assisti uma batalha do princípio até o fim. Vejo assim algumas algumas barras, mas agora não sei se nessa cena de novatos estás a incluir, quais são os novatos que estás a te referir? Os novos, porque na verdade houve uma calma, desses colombianos, máfia, Pipilson, Dades Camilo, Egrojota, tem aquele puto aí, Egrojota é um bulucotu, é mesmo, é Egrojota. Desses aqui, olha, devem ser temporada para ser sincero, não vejo, podem vencer, que estejam de parabéns, né, mas negas com consistência até o ponto de não aborrecer, porque também nem sempre o Pipilson te boicota, às vezes você próprio é que aborrece. Ok, ok, um belo ponto. o colombiano vai te fazer uma batalha fixe, vai te fazer uma segunda fixe, a terceira consistência pode não ser a mesma, porque a vibe rimática é a mesma, quer saber, não nega diversificado, que te toca em vários pontos, e aí ele tem sempre aquela cena e ataca pouco o adversário, quer saber, eu, negas assim, como júri, dificilmente vão levar a vitória para casa, porque o meu movie é você mesmo e o adversário ficar a pegar outras cenas que não tem nada a ver, para mim não funciona, estás a ver? É grojota, também mais um puto egocêntrico, vai te fazer uma batalha fixe, na segunda a decai, então temos poucos negas consistentes, se nessa cena de novatos tivesse que se meter o Valdemar, eu diria só mesmo ele, porque o niga é consistente, ele mostra que tipo o rompimento é a cena dele, está a ver? E se tivesse que meter também o mil gigas, levava todos. O mil gigas, vê? E tem outra característica, tipo, você não tem branca, Joê? Só negro. Mas como? Como assim? Tipo, primeiro é que você, os teus rons são bem grandes, está a ver? Será que prepara, fala-nos um pouquinho como é que é o teu processo de preparação das batalhas? Categorizas por nondes ou aquilo só? É assim, isso é arma. Ok. E os bradas que, se calhar futuramente, vão batalhar comigo, vão assistir esse vídeo, querer ou não, vão assistir, por ser eu. vão assistir. Então, se eu dizer, eu me preparo assim, eles também vão se preparar da mesma forma. Se eu não tiver brancas, eles também não terão brancas. Então, numa Bero, para mim, quanto mais todos têm branca para mim, está bom. Está bom. Estou ganhando fácil. Você só ganha niggas fracos, está numa. Ganha também niggas fracos e vai na final. Está vendo? Já te falaram isso também que, epa, já aconteceu uma temporada que o pessoal começou a reclamar porque calhaste com alguém que estava fraco naquela altura? Bro, é assim, se você começar a publicar no Facebook Salomão Rei, não sei o que, vão dizer Salomão Rei, é o brado aqui, nas temporadas que ele participou só tinha fracos. Vão te dizer essa cena. Mas é um mambo que não me abala, por quê? Eu sinto a sede das pessoas que querem desmerecer o trabalho dos outros. São pessoas que não conseguem fazer nenhum terço, nenhuma oração daquilo que você faz. Mas querem sempre se apegar naquilo que você já fez. Eu participei em temporadas que o Mente Mágica participou, venci a temporada. Participei, não, mas ele perdeu com alguém que era mais fraco da liga, o stand-up. Ah, está a ver? É que foi que temporada? Foi na T5. Foi na T5. É curioso isso aqui. Já participei em temporadas que o Panchlaneiro estava, participei em temporadas que o Tanaisi estava. Os fracos, né? Participi em temporadas que o Paisão estava, a Hidra estava, o Mil Gigas estava, os supostos fracos que o Pipo diz. Tanto é que dizem se você voltar agora não vai ganhar ninguém porque agora o rompimento está mais forte. Então, dos mais fortes que estão, quem é o mais forte que o Mente Mágica? Dos mais fortes que estão atualmente, quem é o mais forte que o Tanaisi? Dos mais fortes que estão agora, quem é o mais forte que se calhar o Panchlaneiro? Quer dizer, estão embora rima bem, está numa, ficam assim. Vocês não podem provocar as pessoas que estão em casa com outras ideias, está a saber? E vocês ficam aí toda hora cutucar, cutucar. E se calhar esse é um dos motivos também que me faz não voltar a fazer batalhas. Você assistir toda hora a provocações, depois tiver aquela ideia de não ter o que voltar. Sabendo que essa cena de voltar para a Liga é uma faca de dois gumbos. Pode correr como no princípio e você sentenciar o teu fim. Nem sempre as coisas vão correr fixe para ti. Deus não te dá a mesma sorte no mesmo sítio pelas duas vezes. Então, também tem o mesmo medo. Um bocado de medo. Eu só acho que você não deve cometer mais o erro de voltar. Não, me dê num conselho assim mesmo. Não volta, não volta. Eu acho que está a fazer uma cena muito fixe. Talvez vamos entrar já agora. O simples facto de ficares fora dessa temporada ou quando decidiste não voltar mais na RPL começou a te dar outras luzes. Que é luzes de começar a construir uma marca do Salomão fora da Liga. Certo. Criando outras cenas que, na verdade, eu tenho acompanhado as cenas e cedo ou tarde a trilha é aquela. É aquela cena. Não tem como. E eu dou uma boa proposta a respeito dessa veia empreendedora que está a ter. Não, grato. Então, como é que surgiu essa cena? O simples facto de sair da Liga, alguém vai e sopro e diz agora faz suas cenas? Não. Eu sou um gajo que não me contenta com pouco. Dois. Não consigo. Quando eu saí da Liga, eu disse, não, eu sou o rei do rompimento em Angola. Eu sou o rei do rompimento em Angola, Brada. Não tenho outro. O Mente Mágica é melhor que eu. O Tanaisia é melhor que eu. O Paizão é mais popular que eu. Mente Mágica é o melhor gladiador. de Angola. Estás a ver? Mas eu sou o rei do rompimento em Angola. Há diferença nisso. Porque está a se tratar de rei do rompimento. Eu sou o único que tem três temporadas. É tipo a Liga dos Campeões. Tem equipas que jogam melhor que o Real. Mas o Real é o rei da Liga dos Campeões. Estás a ver? Você pode dizer não. Os melhores a jogar a Liga dos Campeões é o Barcelona. Porque tem aquele estilo tic-tac, mas o rei quem é? Você sabe? Então, eu sou o rei do rompimento. Vamos se contentar com isso até quando aparecer alguém que vai ganhar quatro temporadas. Mas enquanto isso também está a se olhar para não aparecer ali. Nem pode. Olha, é assim. O único Brada que tem que mais levar se calhar três temporadas ou quatro e me passar que para mim não faz diferença é o meu gigas. Eu vejo também que tem boas relações. Me diga o meu irmão. Me diga o meu Brada. Quem entrou primeiro? Ele? Não, fui eu. Depois ele puxaste o Wave aqui. Não, na verdade quando eu entrei ele ainda não era meu Brada mas nós dois éramos dois. Eu entrei primeiro. A nossa ligação começou quando nos escalaram para fazermos o duplo impacto. E aí sendo duplo impacto nós não podíamos preparar a batalha à distância. Do tipo mandar mensagem eu criei essa barra vamos juntar e tal. Não, eu tive que me deslocar. Mas eu deixei mesmo a minha família basei lá fiquei duas semanas. Acontece pouco o duplo impacto. Se calhar mesmo por causa dessas cenas de atualmente os niggas estão mesmo super ocupados. Já estão a fazer batalha mas cada um tem o salo dele que se calhar não a liga tem condições para suprir as necessidades dos niggas atualmente. Ele está em outro level esquece. Mas não basta. Tem mais outros aspectos que podem impedir do tipo eu sair se calhar e preparar uma batalha com mil gigas no INS. Já sabe? Já. Acho que não daria assim muito certo. Mas eu estava tentando dizer como é que surgiu a nossa ligação. Fiquei duas semanas na casa dele da recessão das boas os velhos as irmãs os irmãos quer dizer a família e a partir daí a cena começou a ficar com algumas vezes quando ele vinha passava a noite também na minha casa e tem sido assim tem sido assim não recordo nenhuma vez que ele veio para Luanda batalhar e não nos encontramos ou passar a noite se não for no cubico dele no meu e aí traz o mil giga aqui também traz o mil giga aqui na Ipanda ele é um produto eu tenho que comer os meus produtos depois vamos negociar boas boas estavas a falar sobre a tua liga né conforme eu estava dizendo a criação da minha liga a princípio não foi para ser como está e aí eu não criei a liga a princípio não era liga eu ficava triste quando alguém dizia que era liga tipo era só um show de barra é só show de barra acabou vou pegar alguns putos vamos basar numa banda quer dizer a ideia era invadir bares um show de barra chegamos aqui com os meus rapazes vamos fazer show de barra não filmava não filmava ainda filmávamos filmávamos não já apareceu uma equipa que se disponibilizou a trabalhar conosco aí tomou dieto que continua a bombar conosco até hoje filmavam as cenas porque a minha ideia era tipo todo brada que eu achar que era fixe mandava para lá isso podia ajudar muito mais na qualidade do rompimento em Angola porque eu estava velar por eu ser o rei do rompimento e o rompimento enquanto eu estiver vivo tem que ter sempre qualidade então era mais como um espírito patriótico ou um espírito de profissional de ver o seu produto ou seja a sua arte como o paisão dizia para não matar a minha arte era mais desse lado mas depois as pessoas começaram a relacionar querer fazer comparações e tal levar informação daqui dali que não estava já caifes e decidi fazer a minha cena como uma liga apareceram patrocínios o império das joias meteram-se na cena o Odicavel se meteu na cena a Ticarlão e estão a caminhar comigo até hoje e já uma coisa muito mais organizada e estruturada agora agora sim agora sim a princípio tivemos muitas dificuldades no que toca espaço para a realização das atividades eu ainda não dominava nada de organização de eventos de rompimento tem essa transição tipo um empregado e aqui estás na posição de CEO agora tudo é por cima de mim quer dizer agora começa a dar razão no Fly o Fly tem a razão nesse naquele no outro aspecto não até não é razão porque eu eu cutucava o Fly mesmo até em batalhas eu sou um dos bradas que chegava e falava falava assim direito epa para minha liga quer dizer já estar ser visto como revolucionário da liga e tal porque a minha cena ultimamente já estava sendo direito por insatisfação de algumas cenas se estiver insatisfeito contigo agora não vou basar para casa mas ele nunca te chamou assim de lado tem coisas que tem que falar somente de forma assim particular não os artistas tem a liberdade e eu acho que também vejo que agora deixa andar não tem liberdade você não pode matar a criatividade do artista se calhar aquilo aí que vai ajudar com que ele ganha a batalha se ele diz para não meter acho que tu estás contra o sucesso do niga as batalhas nunca foram censuradas censuravam quando passávamos no Django Médico tu não podias falar assim das entidades de um modo pejorativo não podias falar palavras obscenas atualmente as palavras obscenas também são censuradas que para mim é bem normal e fugindo um pouquinho do lado do rompimento o que o Fly Squad representa para ti vamos embora qual é a próxima pergunta a próxima pergunta já pensaste em potencializar o rompimento na tua província a tua liga a minha liga ramificar no mínimo para a tua província é assim eu já pensei e já pensei tanto que neste ano no dia 10 de abril eu fiz uma atividade lá na minha banda com os meus rapazes em companhia do do Brasa Mil Gigas e o Kanga de mas também fui com os meus puros quer dizer show de barras versus a liga de lá eu não sou não tem liga também tem eu não sou um Brada que estando em Angola vou pensar simplesmente na minha província não para mim toda Angola tem que se beneficiar daquilo que é bom produto cidadão do mundo se for para potencializar o rompimento para mim tem que ser em todas as províncias eu já levei os meus putos para um deserto já levei os rapazes para quando cubango propriamente menongue longe já levei para o bia o ambo benguela uís bengo só me assistiu de barras então de modo também os rapazes conhecer outras províncias eu me referia porque na tua província porque eu acho que lá tem muito potencial assim não fui para lá mas os produtos que saem de lá são quantos que brilharam na 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 liga que vieram de lá tipo você maestro bea mil gigas terêncio mas quem nem paramos somente nesses quatro não mas tem tipo a medusa também de lá o brasa o brasa também a hidra olha só então lá tem 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 um diamante que precisa ser um lapidado em termos de que devia ser uma cena muito cool vou pensar nisso devia ser uma cena muito cool bora lá agora 10 melhores barras tuas 10 melhores barras minhas aquela barra que você que você sentiu e que teve a repercussão também do público não sei e tem que mandar também aqui nós estamos aqui para ouvir é assim pelo tempo eu esqueci de barras mas vou tentar acho que vou chegar em 5 espera aí vamos entrar mesmo com essa que eu mandei no Kanga não tens direito de falar direitamente comigo enquanto não atingires o patamar do meu pé a nossa conversa tinha que adotar o sistema triangular onde tu falas para o fly o fly me fala e eu decido se posso te responder uma né eu sou um nigga bastante verdadeiro eu recebo o feitiço de roubar para depois roubar o feitiço do feiticeiro só um verdadeiro MC eu bebi para esquecer na hora de pagar esqueci que bebi 3 né uma que mandaste no braço como é que é fez cair a casa contra o braço me recorda só eu sei que tu me assistes recorda só o princípio só o princípio agora você tem essa dificuldade tem essa dificuldade de memorizar as barras como é que é algumas estavam a fugir se pelo menos me falasses eu podia avijar com algumas já já bateras contra a Hidra já não lembrei nenhuma da Hidra que fez cair não sei o que não tem uma que eu mandei dos gêmeos apenas põe na consciência que essa experiência dessa vez bateu torto porque tentaste chupar o sanguinário para te voltar chupaste o Inamoto porque são gêmeos cabrito presta atenção nesse momento começa a tua humilhação é assim as pessoas na net só não te fazem pedido porque não tens uma boa apresentação comprei mais de sete bússolas e elas me confirmaram que és um rapper sem direção até a vergonha mate você não o fly squad só te meteu a batalhar comigo porque nunca mais viu humilhação tu nunca vais conseguir me romper nem mesmo na suposição rimo com muita energia se me tocares vais apanhar este cão não és da nova escola nem a antiga escola do rap tu és da nova explicação para me enfrentar te deram qualquer tipo de sangue até de menstruação como é que nenhuma dama consegue com a tua cara por teres esse rosto todo empapuçado bêbado sujo que já não bebe na taça agora bebe no relevado mesmo com 35 mil kwanza de táxi não consegue acompanhar o instrumental meu puto não brinca comigo nesse espetáculo porque eu posso espetáculo no teu orifício anal essa foi contra o stand up que para muitos é a maior humilhação do rompimento acho que são essas que eu recordo top 10 dos gladiadores dos meus gladiadores os teus do peito do coração e porquê falo um falo porquê sim desculpa mente mágica expoente máximo do rompimento do rompimento em angola paisão maior referência do rompimento em angola tanaisi tanaisi é para gosto do tanaisi não tem muito o que explicar panchlaneiro achas que seria merecedor de que ou seja porque as vezes eu me pergunto porque ele nunca foi um rei acho que para ser rei tem que ser fininho e também ele tem uma cabecinha grande a coroa não serve e a nossa batalha é bem discutível quando ele deu tu e sou salomão salom cabeça salom pescoço salom corpo todo e eu digo que eu ganhei ele diz que ganhou alguns dizem que empate e é uma batalha bem discutível bem discutível podes basar na net vais assistir e também vais deixar o teu comentário não vou deixar vou te ligar vai dizer não te surraram mesmo não te surraste mesmo e a Tanaisi mil gigas não falei do Pans falei do Pans eu acho que um dos bradas que venceu o preconceito naquilo que é o rompimento ele entrou todo o peopo olhava para ele tipo esse é langa esse não sei o que mas depois o Nigga virou todo o quadro se tornou numa das maiores potências do rompimento em Angola e é que ele assumiu depois o simples facto de assumir assim assumiu e trouxe inovações e não sei mais quanto tanto é que depois começou a ser referência merece merece cinco já são cinco sim mil gigas já são seis mil gigas mil gigas mil gigas para mim é a pessoa que mais elabora os gladiadores eu falo isso por prova eu fiz o duplo impacto com ele e eu te garanto que naquele duplo impacto eu preparei porque eu estava relaxado eu estava tipo eu sou o rei tem um puto aí a trabalhar para mim é um gajo com cérebro bem avançado mano tipo nós combinávamos até quinta-feira cada um tem que vir com um round pelo menos ele vinha com dois rounds quando era para vir com dez barras ele vinha com vinte é para processar bem rápido você sabe tipo batalha daqui a um mês lhe dá só uma semana lhe dá um toque como é que como é que vão instalar eu já terminei de escrever só estou já no processo de ensaio é mesmo um brado super avançado mano é avançado mesmo no que toca a escrita boas Kanga Ji ok que top é não é o sexto porque já repeti o quê tinha repetido o mil gigas ah ok Kanga Ji Kanga Ji porque é um brado que ele não venceu ninguém mas venceu assim boas e ah ele entrou primeiro na liga e ah fez algumas batalhas foi um fracasso basou para casa refletir quando voltou mano a insanidade na boca de todo mundo todos queriam ser insanos então com isso eu olhei para o nigga e disse não essa aqui tem que estar no top e ah eu não consigo epá não consigo fazer top 10 bro e ah o braza o braza é bom é mó brada é o braza é bom é mó brada mas top 10 não não então ficou top vamos só ficar 6 é muito difícil tá você a ver se não podia misturar porque eu falo pelo feeling sim 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 e ah o primeiro mó brada na liga era o braza já estás a ver era o braza mas só o facto de nós sermos brada não me dá o direito de tipo ya ui faz parte do eu tenho não é que eu não sinta o nigga mas não tem as características que eu preciso de um gladiador para fazer parte do meu top e dos que ficaram não sinto que também tenham que entrar então fico com esses então de uma ou outra forma parece que o pessoal remete vai sempre ao passado que é para colher qualidade do ponto de vista puro da liga ya eu acho que lá atrás fizeram tudo agora só estamos já a passar por cima ya júris versus injustiça como é que se argumenta isso achas que existe muita injustiça na liga ou por parte dos júris ya existem por que motivo será a análise o feeling porque também tem essa particularidade é assim ya eu acho que está mais pelo feeling ya e antes de eu falar qualquer coisa que se calhar em algum momento estarei errado a primeira coisa que eu vou dizer para todo o pessoal que está a assistir é que ser júri de uma batalha principalmente batalha da RRPL mano não é fácil é muita pressão psicológica é muita pressão ambiental se não fores um nigga mesmo assim super controlado você não vai querer voltar vai querer batalha para casa não é fácil porque tem aquele people que já vem com os bradas dele vem 15 vem 20 estão num canto existe eu até não posso aqui falar nomes porque já levaste também para que para dar isso aqui não eu até eu até muito pelo contrário vou vos contar uma pequena história eu tive uma batalha contra o Terêncio eu cheguei no Enlinga encontrei um brada o brada me disse velho quero entrar para assistir a batalha a batalha estava custada dois mil quase ele só tem um mil conta se me ajuda só com o meu quase aí eu entrar é você mesmo é grato para toda a vida vou te apoiar eu disse não de boa ao invés de você gastar o único mil que você tem entra já comigo porque nós temos direito a dois convidados como gladiadores disse não entra já comigo eu disse não velho na boa muito obrigado esse dinheiro já vai servir para beber alguma coisa lá dentro o puto entrou ficou na linha de frente ui quando começaram a me cascar o puto entrou no palco me fez assim imagina o brata que você ajudou que não tinha o combo para entrar ninguém chegou tipo ia morrer que eu tipo cheio que é assim que está violento na selva e só depois eu descobri que também era morar um puto de lado do meu black tá sabe ele era puto do black em que eu vivia que eu fiquei tipo cheio os niggas são assim lhe ajudei mas não foi a primeira vez que aconteceu isso comigo e quando fui no zeto também com meus rapazes encontrei lá também um puto super mau o puto me deu uma resposta aos gladiadores que eu levei lá no zeto os meus gladiadores também subiram no palco me deram merda morreste rei morreste eu que vos tirei anda pra cá vocês estavam a conhecer outras províncias por causa de mim vocês estavam a fazer isso mas não achas que isso é é porque acho que essa deve ser a beleza disso aqui não é assim ruim porque isso é ser imparcial não eu quando é brado é mesmo brado se tu me vires eu assisti o rompimento do mil gigas é preferível eu ficar calado do que apoiar o oponente dele sabe o que vai acontecer não até o brado dele tá sentindo que tão mesmo lidar se dói mais imagina tua velha foi te assistir então te dá tua velha tá te rir vai chorar jura vai chorar tô velho e a tua velha tá aí te rir esquece então é mais fácil se sentir mesmo que eu tô a andar seja neutro seja aímo neutro tá lidado depois vamos ler em casa não lá no local é que tem essa cena aí também acho que aconteceu aconteceu isso na batalha do cangadinho apareceu uns garotos que subiram no palco disseram olha nós estamos a dar dinheiro no mafia tipo e a cangadinho nós somos o teu brado é falar isso no microfone nós somos o teu brado mas esse puto tá forte hoje o paizão também aconteceu isso recentemente o paizão foi assistir o show de barras ele foi com um dos putos porque ele tá criando uns rapazes sobre a criação dos rapazes dele se ele vier aqui também se falar na primeira pessoa vai ser melhor vamos trazer o paizão o puto dele ali surrarem lhe surrarem lhe surrarem o paizão tirou mora 50 mil com asas deu no adversário do puto dele tá sabendo tipo ah tá vizé a partir de em casa se prepara agora então te dá morrer meu puto toma 50 mil como é que o adversário como é que o puto dele vai se sentir naquele momento mas como como é que vocês assim eu quero entender só pra não esquecer que nós estamos a falar dos júris sim só tô a tocar alguns pontinhos como é que vocês se sentem naquela pressão houve uma vez que tipo sentiste agora não vou rimar mais porque tá me irritado caraço nunca me senti assim nunca me senti assim porque porque a minha preparação é super diferente a minha preparação além de barras é mais psicológica ok do que do lado também fiz um pouquinho de psicologia até o terceiro ano fugir já aprendeste o suficiente aprendi o suficiente então isso me ajudou eu era um gajo que não conseguia falar em público mas com a psicologia aprendi tá sabendo eu chegava na RRPL na hora de argumento outra minha só pra cumprimentar mesmo assim o pessoal boa noite como é que é se calhar dar algumas considerações não conseguia era mais e se fosse naquela fase assim a conversar contigo tu podias me ver também boi tímido mas fui lendo leitura faz bem ok em casa recortem aquele primeiro argumento tem que ler afinal é assim eu lia eu não disse que eu lia já estudei parei mas é pá vocês que estão em casa tem que parar de ler quando sentirem mesmo já que estão lá tipo eu mesmo que você é burro e tal Salomão não lê então eu não vou ler leia rapaz vão te dar vão te dar bem então e eu preparo preparo vários gladiadores é mais no aspecto psicológico eu prefiro tipo conversar com um gladiador do que dar rimas a um gladiador porque eu sinto que a pressão que nós passamos é mais do que rimar você vai ver às vezes brada que não tem barras assim tão fortes mas está te dando com boa atitude tem presença no palco e você que tem as melhores barras não estás a conseguir porque estás a tremer ou as palavras não estão a sair fiz estás a ver então quando você tem a preparação psicológica esquece poucos vão te vencer acabaste de falar uma cena será que estamos num cenário que daqui a mais algum tempo poderemos ter outras formas de investir no rompimento sem ter que estar no ativo como gladiador não me refiro somente de criar ligas acabaste de mencionar num aspecto tipo de preparar os gladiadores escreve escreve também para os gladiadores escreve você tem gossoaras tem uís que ganham com essa cena tem percentagens qual a percentagem o gossoaras depende tem uís que preferem escrever com os amigos deles e tem outros tem alguns que a função dele é só escrever é só escrever tem bué nem querem saber de palco daí repele nem outra liga eu não estou no cubico se calhar também são bradas que sentem que ainda não superaram a dificuldade de falar em público e a dificuldade talvez a vibe dela é só mesmo escrever e outros mesmo basaram lá tentaram lhe surraram também mas escrevem bué mano estão agora na beca estão mesmo na beca nunca recorreste a esse pessoal para escreverem para mim não sem egoísmo sem nada nunca 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 mas peço ideias eu posso chegar para ti ué como é que estou aqui a escrever umas cenas para dar uma ideia sobre isso como é que é na tua ideia também pode vir barras mas isso não tira o mérito ou a ideia de que se tu tens uma boa ideia e não quiseres me passar passa-me mesmo eu vou usar eu gosto de ganhar não importa como agora eu também acho que se se tiverem que oficializar os compositores é necessário que haja também direitos autorais está a ver ok por rompimento não tanto oi por rompimento não tanto não tem é minha ideia a propriedade intelectual vai fazer o que com a tua ideia não te dei ganhaste o rompimento é uma coisa diferente sabe por quê sabe por quê porque vocês não repetem rima certo aí está melhor ainda não é tipo a música que você vai indo cantando todo momento mas vamos assistindo todos os dias muitas das vezes não cena que você fez num só sítio você não vai andar com um ronde aí um ronde ali não sei o que toda hora vou estar e falar antes de começar o meu ronde quem escreveu isso é o fulano se é o fato de você falar como gladiador falar que me escrevem já é problema é desmerecido é fraco porque nós nós nos respeitamos é que o rap também é um pouquinho egocente nós nos respeitamos mesmo imagina eu aqui mesmo a falar me escrevem já vai passar na platina mas quando quando eu batalhava eu preferia dizer que me escrevem porque era o único argumento que os adversários adversários viam em mim então tudo que eles achavam que me chocava eu admitia Salomão é assim o próximo vai me falar que é isso também que eu já admiti não tem sentido é tipo a Hidra chegava uma fase em que eu dizia sou mesmo bandida se ela já é bandida e normalizou aquilo normalizou tem outra cena você usa muito as táticas do adversário para não ter acho que você começou com isso não fui eu fui eu comecei com tropas estou a te matar com a tua própria arma e isso de uma ou outra forma acabou por ser uma uma estratégia tua para vencer algumas batalhas que depois alguns até continuam a usar só que já não tem eu sou o Mourinho do rompimento muita muita tática boa Guardiola ou Mourinho? Mourinho Guardiola né então sou Mourinho Guardiola Mourinho fica para depois e agora já acabaste já chegaste de escrever para muita gente? já 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 boa 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 né boa 50 a 50? não toca a queixa? não a maioria das pessoas que eu cheguei a escrever são próximos já são próximos e para o bem daquilo que é a arte dos meus cambos não tanto cambos mas pessoas próximas prefiro não cobrar é mais reconhecimento pode fazer o que este quer fazer na batalha reconhecimento como comar né não do tipo porque ele não pode falar é o que está falando é assim é assim eu eu recentemente eu pausei com um brada conversamos com um brada eu conversei com um brada desde uma hora até três horas eu fiquei assim a lhe passar dicas não são barras mas dicas se calhar posicionamento de como é que vai batalhar ele venceu olha depois de vencer eu estava no moco bico sem fazer nada assim a pensar a batizena e tal vi a mensagem dele mano por favor nós estamos no sítio x se você não apareceu aqui para mim não faz sentido está a ver reconheceu que eu fiz alguma coisa para a vitória dele para mim isso basta se tiver aí três cucas cinco vamos só já acrescentar está a ver agora via-se direitamente com o kumbu também não vou negar não vou tem tem kumbu aí não aqueles manos que descreveste tragam tragam queixo que para mim é satisfatório já legalizaram sim essa coisa de gostar sim falam de forma aberta agora não ainda é uma coisa do backstage nem os próprios gostam falam para quem escrevem porque isso também mata o profissionalismo dos dos artistas ou dos compositores não é fixe eu não acho fixe isso não é música mano é um âmbito em que nós somos bem respeitados pela nossa mind quer saber tu olhas para um gladiador vai ele respeitar por quê por vestir boé nem um gladiador mora vestir boé é que agora também o público está muito atento assim tipo está fixe ok tem aí a composição toda do ronde não sei mais quanto mas tem uma coisa que ainda é genuína que são as respostas já 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 e as respostas também são ensaiadas são escritas são prefabricadas ou tem que ser no momento olha no meu caso dependia já no meu caso tanto é que eu disse há pouquinho que eu preferia admitir que me escrevessem ou me escreviam para matar esse argumento de uma vez por todas e tinha alguns bradas que me traziam conteúdos previsíveis então preferia a partir de casa elaborar já algumas cenas do tipo não sei ele falar que é a morte desse camarada porque mano eu sinto que não há uma coisa melhor que uma resposta bem dada quando te dão mesmo uma boa resposta qual foi a tua melhor resposta a minha melhor resposta a minha melhor resposta acho que foi contra a Hidra só que eu estou com problema de recordar o que eu já rimei mano estou com esse problema mas ela falou sobre repescagem aquilo foi mesmo na hora ou já preparaste não preparei no cubico é o que eu estou a dizer tem um is que trazem argumentos previsíveis no momento ela tocou naquela cena repesca estão toda hora te repesca te repesca eu disse tá bom eu me repescam porque sou importante mesmo agora se você me ganhar imagina nós estivemos na final e eu lhe falava mesmo se ela me ganhar na final vão mais me repescar você não viu como é que a casa caiu eu sabia que ela podia tocar nisso o Kanga Ji também recebeu uma boa resposta ele disse que você não sabe fazer freestyle não sabe fazer freestyle eu lhe disse estás a dizer que eu não sei fazer freestyle esse argumento não me deixa mal like mas eu posso te fazer o mesmo que eu te fiz na show pride e se na verdade eu não sei fazer freestyle eu vou procurar melhorar a cada dia porque também as drogas não nasceram craques tá sabendo boa boa isso era elaborado porque eu sabia que ele podia tocar nesse ponto nessa cena boa boa e os rondes tem vezes tem vezes que já trocaste fiz essa pergunta a outro convidado mas tem vezes que já trocaste os rondes em função da euforia ou esquecimento ou esquecimento porque é um montão de palavras faz sete minutos para dez para cada ronde na verdade alguma batalha que trocaste o terceiro ronde não já fiz essa cena mas só foi uma vez já só foi uma vez foi contra o Brasa a última batalha que eu fiz já eu entrei na verdade é uma batalha que eu senti a partir de casa que eu não podia vencer a partir de casa eu já sabia que eu não podia vencer a atmosfera não estava a meu favor mas era porque especificamente o material não era tão pesado não o material eu sabia qualquer material que eu podia levar o público não podia permitir com que eu vencesse eu estava a caminho da quarta temporada se eu passasse o Brasa a temporada era de novo minha você imagina me chamar como é que de quatro é que quatro ou tricampeão quadruplo não tetra tetracampeão sim você imagina aqui mesmo a chegar Salomão Reque eu corto a vitória senhor invicto tetracampeão xei mano então people não queria permitir esse mano então eu tinha um papo reto direcionado assim para a organização tanto é que o Fly interferiu e disse não era só para rimar não tem verdade nisso tá sabe e a cena estava no último round no fim eu disse não o meu foco para saber não é tanto ganhar é despejar essas palavras se eu deixar se eu deixar no fim se calhar o people não vai me deixar rimar então você já meter no segundo já tirei o mambo do último mete no segundo já assim independentemente de tudo tem batalhas que já entraste e já eu a partir do primeiro round porque o primeiro round determina muito mal começaram o público já foi com o adversário e logo de princípio assim pensaste o material que eu trouxe aqui não vai funcionar não vai funcionar não raramente raramente aconteceu porque as minhas batalhas eram mais segundo e o terceiro e aí eu dizia recebe o primeiro o primeiro né o primeiro o primeiro o primeiro round epa tens aí uma armadilha vai meter sua cabeça mas na hora de tirar vai ficar sempre um pingo já me engravidaste era armadilha tá sabe e aí então as minhas beiras começavam mais mesmo assim se você reparar quase toda a gente batalhou começava a vencer a partir do segundo round e aí o segundo round era de lá o primeiro era tipo já ouve e acontecia de forma coincidente eu é que sempre começava e aí não sei porquê mas sempre começava e quando eu fechava o meu terceiro round já ninguém tinha ânimo pra ouvir o meu oponente ficava tipo Salomão já rimou tudo e se a minha beira fosse a última outra o Pipo mora já abasava vamos ouvir mais que tá bom pagamos mil aqui vamos assistir de 814 qual é a batalha que aconteceu olha quase todas as batalhas que eu fiz batalhando primeiro isso aconteceu porque eu tirava o brilhantismo do oponente daquilo que o adversário rima fazia mais bonito você estraga estraga estragamos os outros o Kanga Ji passou pelo mesmo processo quando eu rimei insanidade eu lhe mostrei tipo insanidade não é essa cena que você rima insanidade é outro nível quando ele disse na encarnação passada eu andava com Hitler e a mãe dele disse que eu era uma influência para o seu filho tá sabendo não é insanidade de você dizer vou te espetar IVA no quê pastores fezes subirem não é isso é insanidade que arrepia tá sabendo eu sou capaz de te arrancar o quê te obrigar a fazer trigêmeo aquilo no pipo eu tava tipo Salomão tá fazendo insanidade mesmo de verdade e outro outro gajo que eu acho que também o pessoal às vezes não lhe percebe é a FAP é pra lhe perceber agora um brada que já vem a se complicar ele próprio já vem a se complicar é mesmo pra lhe perceber não eu sou da opinião que os niggas não podem exagerar no discurso e aí quando se calhar não são entendidos sentirem-se mal você próprio é quem tá plantar isso estás a esperar colher o quê o que você dá é o que você tem que receber mano para declinar Salomão qual dos gladiadores tem que trabalhar mais que tem que trabalhar mais vamos trabalhar esse é o slogan do Babalux não mas não é que tem que trabalhar Babalux é um excelente gladiador shout out pro Babalux grande gladiador só que a sorte não tem batido muito a porta dele isso é muito complicado epá bro quem tem que trabalhar mais eu acho que a nova geração mesmo é que tem que trabalhar mais os coroas vão muito lixados cada uma geração porque não não fazia coisa do jeito que tem que ser tem que trabalhar mesmo trabalhar nos aspectos inerentes à identidade tem um ponto que achas que pegou muito de ti o máfia você olhar pro máfia você está me vendo você olhar pro Dário você está me vendo Dário Dário Invencível você está me vendo Brasa o Dário Dário Invencível não o Dário é muito muito achegado ao Brasa não parecido ao Riman não e eles assumem esse parecido epá das vezes que eu entrevistei o Dário já disse que eu sou uma das fontes inspiração dele o máfia também que pra mim epá isso é bem normal também são rapazes que estão a fazer um bom salo mas tem que melhorar e a nova geração mesmo tem que melhorar em jeito de conselho melhorar significa o que pra pra um gladiador nesse caso epá em termos de trazer mais cenas novas porque atualmente eu não vejo uma liga maior que a RRPL então se eles se tem bom em jogo também tem que ter mais qualidade em jogo é inadmissível termos tipo assim batalhas que nós esperamos que tem que ser clássico são as batalhas mais down estás a ver se calhar num dia em que tem quatro batalhas só uma é que é clássica epá eu acho que isso é muito 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 gato pro rompimento em Angola então nesse quesito tem que trabalhar mais trazer mesmo barras barras mesmo de verdade e pouco teatro das vezes que eu tentei fazer teatro eu perdi qual foi? foi me romperam e um puto que eu lhe levei no palco foi contra o Terence nos romperam nós dois quantas batalhas feitas quantas perdidas olha eu tenho posso ver aqui eu tenho todos os números anotaste até para não esquecer ao invés de dar vontade melhor colocar um lá está vindo com o bico assim deixa eu só ver eu tenho aqui as minhas batalhas tenho uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze trinta e duas batalhas é trinta e duas quantas derrotas fiz quinze batalhas sem perder perdi contra o Terence contra o Brasa contra o Mente Mágica contra o Oregon e contra o Tchuanas cinco derrotas vinte e sete vitórias bom currículo esse currículo esse currículo passa na chebra só na Angola entreguei já entramos eu sou Salomão rei se quiser eu posso romper o senhor depois vou mandar para meter aí boas que vamos o que que teremos que Salomão teremos nos próximos dez anos vinte anos olha já que agora praticamente não está mais como um gladiador é pá acho que vamos esperar um Salomão um gosto mais mais ambicioso naquilo que são os seus projetos né eu tenho um sonho não sei se é sonho ou o que de um dia dar o maior prêmio na RPL porque eu sinto que os gladiadores trabalham se daqui a seis anos ou sete não aparecer alguém que vai dar um carro para o vencedor eu tenho que ser a primeira pessoa uma casa se naquela fase os aviões estiverem baratos também serei o primeiro comprar avião porque eu sinto que os gladiadores trabalham eu não vejo pessoas em Angola além daqueles aí que entram nas sanitas no poço para tirar fezes e tal que trabalham mais com os gladiadores é um processo no que toca a arte é que o pessoal não tem noção não tem noção então se eu tiver mesmo possibilidades um carro um carro uma casa nós estamos acompanhando o processo quando chegar uma fase eu vou te ligar mas não é na minha liga não é repelho mesmo você é uma cena já estava a faturar muito agora é a hora de dar o carro quando chegar essa fase dá-me um sinal vamos meter Salomão foi um prazer foi um prazer foi uma conversa muito boa aprendemos bastante e desejo todo sucesso principalmente no nosso teu ramo de empreendedorismo que a liga cresça o máximo possível leve aposte também lá mesmo vou ficar bem feliz quando você apostar lá também no no wish vamos tentar sem 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 tirar a essência daqui da banda certo então pessoal terminamos com mais um episódio subscrevam-se ao canal corram agora para todas as nossas redes sociais EpandeTV Facebook Insta Youtube também TikTok estamos aqui claramente no Youtube assistam todas outras 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 edições do podcast e muito obrigado até já e foi boa